Em alusão ao Maio Amarelo, mês de conscientização no trânsito, que ciclistas partiram da Praça Presidente Vargas em direção ao posto da 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual em Mariópolis. Rui Bossolaro conta como a ideia surgiu. A ideia é simplesmente aquela situação de trânsito que precisa de muito apoio, conscientização de todos os motoristas, como também dos ciclistas. A gente está aí tentando mostrar que o ciclismo em Pato Branco está crescendo a cada dia mais e que o ciclista quer participar, quer apoiar, quer mostrar para a população que a gente está aí para pedalar, trabalhar, prestigiar e ocupar o espaço da gente também. A relação entre motoristas e ciclistas tem melhorado, mas ainda tem o que se evoluir. Já melhorou bastante. Em três anos que a gente pedala em Pato Branco e região, a gente já sentiu uma melhora muito grande de conscientização, tanto dos motoristas de caminhões, automóveis, motociclistas, e também da parte dos ciclistas. Mas ainda falta muito orientação. É o que a gente tenta trazer também para os ciclistas. E posteriormente vamos fazer aquela campanha, panfletos e orientações para todo o pessoal que passar no posto da Polícia Doviária aqui de Mariópolis. E dali em diante vamos seguir o caminho pelo interior. Interior de Pato Branco retornando. Vamos ter o apoio de uma galera de ciclismos de Mariópolis, de Viturino, Itapejara e Cornau Vivida também que estão aqui prestigiando a gente. Diversos grupos de ciclistas da cidade e região marcaram presença no passeio. Os marvados da e-bike de Pato Branco é um deles. A gente está sempre participando dos eventos com o pessoal do ciclismo, então, claro, fazendo um volume maior, a gente conscientiza a população que tem que ter respeito, que estão de trânsito e tudo. E o ciclista sofre muito com, às vezes, a falta de respeito de algum motorista? Bastante. Isso é uma briga, que a gente tem adesivo nos carros, que estão de um metro e meio na BR, mas tem caminhoneiros aí que não respeitam. Isso ainda não está difícil deles aceitarem. Querem competir com uma coisa menor, que são bem maiores. Não, 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 não.